FURACÃO 12M NOVA 107 FM Não precisa de coreografia, que essa é braba demais É mais uma do DECÃO, 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 DECÃO Finge que vai, mas não vai, vai pra frente e vai pra trás Finge que vai, mas não vai, vai, finge que vai, mas não vai Então, agora vai, 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 agora vai, 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 vamos Finge que vai, 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 a mulher também pode dançar Finge que vai, 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 agora vai Toda mulher tem uma fantasia, gosta de fazer loucura Umas quer amar na van, outras fazer amor na rua Se tu quer fazer doideira, gata vem no sapatinho Vem beijar no cantinho, vem beijar no cantinho Vem beijar no cantinho, vem beijar no cantinho Vem beijar no cantinho, vem beijar no cantinho Essa é a nova do Adriano, gata vem mais um pouquinho Ô delícia, vem beijar no cantinho, vem beijar no cantinho Vem beijar no cantinho, vem beijar no cantinho Vem beijar no cantinho, vem beijar no cantinho Essa é a nova do Adriano, gata vem mais um pouquinho Vem beijar no cantinho, vem beijar no cantinho